salve salve galera do youtube duende macaco na área o jogo da vez agora é medalh of honor white fighter bom galera muitas pessoas aí estão me perguntando se vale a pena ou não comprar o medalh of honor bom galera eu comprei o jogo aí comprei na pré venda e eu também meio que arrependido eu não sei vocês então eu vou mostrar pra vocês o porquê razão que eu estou meio que arrependido bom o jogo não é aquelas coisas que todo mundo estava achando em relação gráfico jogabilidade muitas pessoas esperavam muito a respeito disso mas o que não me satisfaz aí no modo multiplayer é a quantidade de servidor não tem servidor galera não tem quase ninguém joga eu vou mostrar pra vocês até porque a a tela titulo onde você seleciona é servidores é um pouco meio complicado ela tá um aula os itens estão um pouco meio escondido o que você procura você às vezes não acha por exemplo fim de game olha tá um pouco meio que escondido então vamos lá galera ó eu vou botar até um editar filter ó coloquei para todos e coloquei o hardcore e eu vou colocar para caçar só servidores hardcore ok então vamos lá um dois três quatro quatro servidores com pessoas sendo que apenas um tem 17 players ok agora vou descer 0 0 0 0 e ó não tem tanta gente jogando agora vou colocar no modo normal e posso pode ver que coloquei todos os modos de jogo é coloquei todos os mapa é e agora o modo normal o modo normal normalmente tem um pouquinho mais de player jogando online 1 2 3 4 5 6 7 8 9 são 9 servidores com pessoa sendo que apenas dois servidores tem uma boa quantidade de players jogando então é ele não está satisfazendo tanto assim o medalhão de ronard outro grande é lance aí que tá me é um que me decepcionou muito é o ping todos os servidores ela pode ver que tá faltando um tracinho do ping só que esse tracinho aqui ele está deixando meu ping 300 e lá vai pedrada então tá muito muito alto meu ping é todos os servidores que eu entro aí praticamente eu tenho teletransporte eu vou teletransportando ou adversário teletransporte às vezes eu vejo o cara começa a tirar mas na verdade já morri faz muito tempo ou às vezes eu tiro no camarada isso no modo hardcore eu dou um tiro de sniper no cara do headshot no camarada e o camarada não morre porque ele na verdade já não está naquela posição é isso por causa do ping eu vou entrar nesse servidor aqui ó que você pode ver o melhor foi ronard é o servidor brasileiro bom brasileiro não tem nada é só apenas o nome então vamos lá vamos conhecer o jogo o que eu achei legal nesse jogo aqui é que você pode entrar no servidor através do bar é logo é o bar é logo está comprado também com o do battle of 3 pode ir lá na aba do lado esquerdo lá em cima tem a opção é bar log e medalha roda e o berof de 3 então eu posso entrar no servidor através do bar é logo também ou através do jogo coisa que no no berof de 3 não tem então faltou muito isso daí ó aqui tem vários personagens são seis personagens eu não sei se vai aparecer mais ou não o personagem que eu mais estou jogando aqui é com um sniper é o com mais curtir eu gostei muito de esses personagens porque ele e camufla bem na orientação só que sei lá a orientação aqui tá um pouco bem estranho os personagens estão bem desenhados é o skill streak é que ele segue o mesmo esquema que o calc dure só que são um pouco mais e muito o skill streak e cada personagem tem o seu próprio skill streak não dá para você selecionar o que eu não gostei foi isso daqui ó é você pode nascer com o seu parceiro ou nascer é na vamos dizer sua base então o cara se esse cara que vai estar junto com você ele sempre vai te fuder se você ficar campeando ele pode nascer com você e te quebrar suas pernas bom eu parece que eu não tô nem jogando não tem nenhuma outra pessoa jogando comigo aqui é mas normalmente sempre tem essa pessoa aqui então ela sempre tá te fodendo então eu nascer aqui em fal bom como eu coloquei normal para ver se o sniper não vai estar matando um tiro eu estou conseguindo jogar hardcore eu devia ter entrado no servidor hardcore um Ah, ganado de um capeta. Nem merda. Ah, outra coisa, galera. Cheater. Tem poucas pessoas jogando que ainda tem um bando de filha da puta com o Imbot. Eu tô puto da vida com isso. Eu já entrei em vários servidores aí e eu encontrei vários Imbot aí andando aí no ator dos servidores. Ah, o hacker também. Tem bastante inimigos com o Imbot. Então, são poucas pessoas jogando e ainda tem que ir. Porra, mano. Tá muito foda isso daí. Eu vou te matar aqui. Será que eu não vou matar um pelo menos? Cadê? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha a cara aqui! Ae, saco! Tô louco, vindo na pegada! Tô louco, que isso? Ah, se eu tivesse com a Sniper! Ah, se eu tivesse! Bota a cara aqui! Volta, volta, volta! Ai, saco minha mão! Que safado! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri